Olá, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre hipnose para esquecer alguém. Será que é possível, através da hipnose, eu esquecer de alguém que me abandonou? Muitas pessoas têm essa crença e seria muito bom se fosse verdade, mas isso não acontece. Então, frequentemente recebemos em nossos consultórios pessoas que foram abandonadas, isso mesmo, que estão frustradas, magoadas, foram deixadas por alguém. E ficam com aquela sensação, aquela mágoa ou aquele remorso, uma sensação de frustração, autoestima lá embaixo, e essa pessoa faz o seguinte pedido. Faz uma hipnose aí para eu esquecer aquela pessoa e não tem como fazer isso. O que tem como fazer é atuar sobre o sentimento, sobre a emoção que essa pessoa tem, sobre a outra que a deixou. Então, o que tem como fazer? Tem como usarmos técnicas de ressignificação, no meu curso, inclusive ensino várias delas, para que nós possamos mudar o sentido, mudar o sentimento da pessoa em relação ao que ela passou. Então, vamos supor que a pessoa abandonada tenha um sentimento de frustração. Nós conseguimos trocar esse sentimento por um sentimento de indiferença. Vamos supor que outro cliente tenha um sentimento de abandono, de autoestima baixa. Ele pode sair do consultório com uma sensação de, agora eu sou capaz, agora eu posso conhecer outras pessoas. Eu acredito em mim mesmo. E é muito comum a crença limitante de alguns clientes de que, ah, porque eu tive um relacionamento ruim e outro ruim, todos serão ruins. E ela acaba quantificando isso como se fosse uma verdade universal. E essa crença dela limita ela para que ela possa sair de casa, conhecer outras pessoas e ter novos relacionamentos. Então, a pessoa abandonada, além dela ter várias crenças limitantes, ela tem um sentimento desajustado em relação ao passado. E aí é nessa parte que a gente atua. Pode acontecer desse cliente sair da sessão e falar, é, o hipnólogo fez, eu esquecer da pessoa. Mas é apenas uma forma de linguagem, porque a gente não consegue apagar a memória. A gente consegue até fazer algumas manobras com as imagens, desfragmentá-las, deixá-las preta e branca, virar fumaça, sumir. Mas elas, se buscadas, elas são encontradas. Agora, o sentimento, uma vez que ele muda, que ele é ressignificado, uma vez que dá-se um novo sentido para o que passou, as coisas passam a ser diferentes. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para receber as minhas notificações e até o próximo vídeo. Um abraço!